E aí galera, beleza? Falando aqui é Cristiano com Brasília Form Simulator, já saiu a nova atualização, se já é novo no meu canal, gosta do meu conteúdo, deixa o like aí, tá galera? Queria mandar um salve pra galera que comentou aí no meu último vídeo, salve, salve galera, de coração para todos vocês, tá? Então galera, bora lá mano pra nossa gameplay aqui do Brasília Form Simulator. Ó galera, agora uma coisa bacana, se você chegar aqui na sua casa, você pode aí passar o tempo, tá? Aqui em cima, aqui as horas, tá? Olha só, ó, 4 horas da madrugada, 7 horas já, beleza? Então, tá bacana, né? Vocês curtiram? E tipo, o movimento aqui, ó, de você controlar o boneco, tá muito bom, tá? Eu gostei, tá bacana demais. E tipo, agora você pode, daqui mesmo, você não precisa ir lá na loja, ó, daqui mesmo, você aí pode selecionar já a sua loja pra poder comprar seu veículo e implementos, tá? Aqui são as plataformas de corte, né? Das colheitadeiras, veículos, tá? É só, colheitadeira, caminhão, que foi adicionado aí, trator também novo, tá galera? Tá passando aí pra vocês. A apresentação tá bem bacana, tá? Tá mais automizado o jogo, tá? Top demais agora, tá? Ó, e vem muita coisa nova, hein? Vê essa não, olha só isso aqui, mano, vem até um carro de, tipo aquele carro de luxo, tá ligado? Carro de rico mesmo, top, hein? Gostei, mano. Então, é isso aí, lá, aqui, vem de novo, tá ligado? Agora vamos passar aqui pros implementos, ó, tá vendo aí, ó? Eita, menino, tá bacana, hein? Vou comprar esse negócio aqui, ó, que a gente quer ver o sistema de arado. Ah, você também pode tirar o mapa, tá? E isso aqui, ó, aí a tela fica toda pra você, tá ligado? Tipo, se você decorar o mapa, né? Se não decorar, você coloca o mapa aí. Beleza, pessoal? Tá massa demais isso aqui, véi. Vamos lá pra loja, pra gente pegar nossos veículos lá. E também, galera, foi adicionado uma cidade, tá? Vocês vão ver daqui, ó. Olha só, o mapa tá bem grande, tá? Tá bem gigante, tá, o mapa agora. Então, vamos lá, mano, vamos seguir pra cá. E a gente vai mostrar a cidade pra vocês ainda, tá? Tipo, eu já comprei, né? Olha o tanto de maquinaria que tem ali jogado, mano. Ixi Maria, que isso? Olha só. Olha só, mano. Jesus, isso aqui está possuído. Meu Deus do céu, mano, que isso, velho? Olha só. Olha só, véi. Meu Deus. Eita, meu Deus. Não, véi. Esse vídeo vai ficar na história, mano. Que isso, mano? Que isso, é paredão, mano? Meu Deus do céu, galera. Vamos pegar a caminhonete aqui e mostrar pra vocês. Se vira aí, véi? Que que é isso, véi? O que está acontecendo? Os negócios aqui bugaram tudo, mano. Deu até medo, hein? Vocês viram aí, véi? Estão tudo possuídos, véi. Que isso, véi? Eu sou... Tipo, sonho do caminhonete aqui, mano. Tá louco, hein? Olha, galera. Tem a caminhonete aí, ó. Massa. A gente vai usar ela aqui pra gente mostrar a cidade pra vocês logo. Depois eu mostro os maquinários aí. Eita, menino, meu Deus. Vamos lá. Agora vocês viram aí, mano. Tá doido, hein? Olha só. Eita, menino. Vamos lá. Mostra a cidade aqui pra vocês, ó. Bem da hora a cidade. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Eita, meu Deus. Capotei. Eita, menino. Vou voar também. Ó, passa aqui pra dentro da cidade mesmo, mano. Eita, meu Deus. Toda vez que eu faço a gameplay desse jogo, eu tenho que bugar o jogo, mano. Tá bugado. Eita, mano. Negócio aqui é tão rápido que não consigo nem controlar o carro aqui, véi. Olha só. Mas tô mostrando a cidade pra vocês. Aí tá a cidade, tá, galera? Deixa eu diminuir um pouco da velocidade aqui. Aqui não passa, não, né? Beleza, Cristiano. A física aqui também tá boa. Vamos lá, ó. Essa é a cidade, tá, galera? Tá bem bacana. Vamos vim pra cá porque a gente vai cair no infinito ali. Vai cair no infinito aí, deu B, ó. Aqui vai ser a boa coisa de grão pra gente vender, eu acho. Eu acho, né? Não sei. Vamos voltar lá pra nossa sede, tá? Agora, essa atualização tá muito bacana, tá? Gostei. Tá evoluindo muito o jogo aí. Tá bacana. Adicionou até uma cidade já, véi. Tá massa. Vamos lá. Eita, menino. Agora aqui, véi. Meus veículos estão possuídos, mas os maquinários, mano. Vocês viram aí quando eu cheguei na loja, mano? Você tá louco? Bugou tudo, véi. Vamos lá. Vai bugar de novo, será? Não, não, não. Não. Eu caí no infinito. Galão. Meu Deus do céu, mano. Eu fui abduzido pra cá de volta, véi. Você tá louco, mano? Que isso, véi? Olha aí, ó, galera. Tem esse tratozinho aqui agora também. Eu não mostrei pra vocês ainda, tá? Ele é bem bolado. Vou entrar aqui pra vocês verem. Olha só. Eu nem andei, véi. Calma aí, calma aí, calma aí. Aí, ó. Eita, menino. Boladão, né, velho? Vou baixar o volume aqui. Aí, eu acho que baixei o volume. Acho que tá melhor. Olha só. Eita, menino. Mata demais. Coloca a caminhada pessoal aqui pra vocês verem. Ó. Bem da hora. Vamos lá, ó. O tratozinho aqui é da hora, hein? Eita, menino. A gente tá gravando essa aqui pra dirigir, não. Vamos passar por outra coisa aqui. Eita, meu Deus do céu. O que tá acontecendo aqui? Estou de camisa pra baixo, Jesus. Você vai sair daí, véi. Calma. É, eu quero ver como você vai sair aqui da coelha de padeira. Meu Deus do céu, mano. O jogo tá bugadão, mano. Ó, vou mostrar pra vocês lá o caminhãozão aqui. Se eu comprar aquela barra dele da Cargona lá, vai bugar mais o jogo. O jogo já tá bugado, mano. Eu comprei um monte de coisa aqui. Bugou tudo, véi. Você tá louco? Aí, ó. Caminhãozão aí, ó. Tá massa também, hein? Ó. Ficou de bola. Mas só, quando chega aqui, mano, o negócio fica louco, hein? Deixa eu tirar aqui a coelha de padeira. Vai ficar coelha de padeira aí, ó. Também, tá ligado? É, mano. Tá massa demais. Deixa eu colocar aqui. Então, minha primeira pessoa pra vocês verem, ó. Como tá top também, né? Ó. Aí sim, hein? Deixa eu passar agora pra outro veículo. Que isso, meu Deus? O que tá acontecendo aqui? Eita. Que isso, hein? Os caras... Tá todo postoído aqui, véi. Deixa eu passar pra outro. Não. O papelzinho aqui pra mostrar pra vocês também. Bem da hora. Tá fazendo muito zoado, mano. Vamos lá, ó. Eita, mano. Que isso, hein? Deixa eu dar uma charraia aqui. Você tá louco, mano? É bem doideiro isso aqui, véi. Ó. Ó. Seguirigir, mano, ó. É, véi. Da hora, hein? Consegui sair daqui, mano. Da bugação. Olha só. O negócio aqui rodando, ó. Que é isso, hein? Tá interessante isso aqui, véi, ó. Tratorzinho aí, ó. É, menino. Um motor de moto aí, ó. Trator. Tá ligado? Tá ligado? É, aí sim, hein. Aí botei de fé, mano. Ó. Tá massa, hein? Agora vamos passar pro trafeteiro aí pra vocês. Que é isso, mano? Vamos pegar esse arado aí ali. Vou marar o campo aqui. Eu comprei um monte, véi. O negócio é esse. Eu tenho que ter comprado só um, hein? Mas pelo visto, ele viu um monte. Vamos lá. O trafeteiro aqui é rápido, hein? Tá, vamos querer ir. Vamos lá, peguei ele aqui. Fora, filho. O que a gente achar? Cachorro. E já ficou a noite, hein? Ó. Pra você colocar a luz aí agora. Vamos lá pra nossa fazenda. Bora lá. Coloca-se no modo coelho pra andar mais rápido. E, ó. Tá massa, hein? Galera. Não sei se vocês já observaram. Que as esteiras desse trato aqui, à noite. Ela tá tipo prata branca aí. Você pode ver, né? Agora, olha só. Deixa eu colocar aqui de manhã, mano. Ó. Se liga aí, ó. Se chegar de manhã aqui, ó. Vai ficar preta. Tá ligado? É um negócio bem doido. Olha só. Tá vendo aí, ó? Ó. Que isso, mano? Doideiro isso aqui. Vamos lá aqui, galera. Arar o campo aqui pra vocês verem. Ó, galera. Eu não sei lá como é que é esse negócio aqui, né? Eu vou mentir. Sei lá como é que é isso aqui, velho, né? Deixa que... Ah, agora tá pegando, ó. Aí, ó. Agora tá pegando. Entendi. Então, galera. Essa aqui é a nova atualização. Vem novos tratores, novos implementos e novos veículos, tá? Então, galera. Curtiu aí. Deixa o like. E é nóis. E até a próxima. E vocês aí. Fica com Deus, ó. Para naquele campo, mano. Pera aí. Pera aí. É, galera. Fui. E fica com Deus.